A rosa ainda é uma mania A grada o grego e a grada a negra É uma alegria Quando chega A rosa ainda é uma mania A grada o grego e a grada a negra É uma alegria Quando chega Há tantos seres imaginários Que procuram os arxistas Apaixonam os poetas São tantas portas estreitas Abertas pelos profetas São essas armas inúteis Pra não pensar mais em mísseis A rosa ainda é uma mania A grada o grego e a grada a negra É uma alegria Quando chega A rosa ainda é uma mania A grada o grego e a grada a negra É uma alegria Quando chegar A grada o grego e a grada o grego e a grada a negra A rosa ainda é uma mania A grada o grego e a grada a negra É uma alegria Quando chegar a tantos seres imaginários Que procuram os artistas, apaixonam os poetas São tantas portas estreitas, abertas pelos profetas São essas armas inúteis Pra não pensar mais em briseis Rosa Rosa Your love O seu amor Your love Your love Your love Your love Legenda Adriana Zanotto